E continua o grande feirão de seminovos aqui na Beline Veículos. Beline Veículos é a sua revenda seminovos multimarcas e você não pode deixar essa oportunidade passar. Então, para você que busca um seminovo com muita qualidade, corre aqui para a Beline, que a Beline tem muito a te oferecer. Mas se você não pode vir, dê uma ligada pelos telefones. O 9278 7065 e também o 9205 2527. Para você que quer um carro com muita qualidade, você que busca um carro maior, você que também quer um carro 1.0, várias as motorizações para você que quer uma caminhonete, aqui na Beline você encontra. E vem aqui com o Gaúcho, negocia com você o menor preço da cidade. Você encontra aqui na Beline Veículos, próximo ao viaduto na rua Martins Costa. É o lugar certo para você que quer comprar o seu seminovo. Então, está esperando o quê? Um seminovo com muita qualidade e bom gosto, você encontra aqui na Beline Veículos.